Marauder, this is Hammer. Visio over F.C.U. Reference point, receiver key status. Report ready for test. O que é? O que é? O que é? O que é? O que é o Malador? Estamos prontos para o trabalho. Com licença, o que é o Malador. Estão prontos para a personnel. Estão prontos para o什麼 marco. As pessoas que o Dr. G1 informam é que as pessoas precisam de um trabalho de 30 quilômetros. Propantagens serão prontos para o Partil Lisa. Deportagens serão prontos para o aplicativo a partir de 30 quilômetros. Em 6 mil reais, eles podem solicitar o porto para o país. E você coloca um endpoint lá. Ou Marketpoint. Marketpoint. O 8.6. Pronto. Marketpoint 6? É esse daí que eu coloquei. Deve ser nesses arredores. Esse aqui está dando o centro e... 37 graus, 30 quilômetros Isso Mais ou menos, é bem aproximado Ah, tá ótimo Mas é bem melhor ter um copiloto fazendo as coisas pra você Marana, Charlie 54, caindo em cima, copo em Green Smoke We have from Ferris and Hex We have to regroup somewhere in the north-west right now We can find them, take them out Oeste North-west right now Peraí, deixa eu marcar esses puto aqui Ou se não, vê se eles não estão beirando a cidade aí É, eles estariam atrás da gente, né? North-west seria praia nossa de... Sim, tá sim, só que eles podem estar beirando a cidade Até vou ganhar um pouco de altitude aqui pra ganhar É, eles podem estar reagrupando North... É, tô vendo, tô vendo, tô vendo É... tá num... vou até fazer uma curva Você pode, se você... você tá vendo com o seu capacete? Tô, diretamente as nossas três horas num campado aberto Olha pra lá, olha... fico olhando pra lá Tô olhando, tô olhando Ah, é aí? Onde você tá olhando? Tô olhando agora, de novo Tô olhando Tô olhando Tô olhando Você tem que parar um pouquinho Que você tá muito rápido ainda É, estupidamente rápido Tô olhando Marauder, esse é o Charlie54. Justiça reportou que eles estão enviando um TIEG contra nós. Deve ser um carro azul com duas covas. Nós não sabemos de onde está chegando. Fique-o, pegue-o. E também é difícil controlar isso enquanto... Para a esquerda, está vindo pela estrada diretamente... Olha para lá, olha para lá. É... Diretamente na nossa frente, nessa estrada aí. Não, você vai ter que tacar os foguetes nele, porque assim não está dando não. Vai, agora está roverizando, vai. Um pouquinho antes, vai. Marauder, esse é o Charlie54. O TIEG está disponível, mas estamos recebendo MORTAR FIRE. Com o som deles, eles estão em algum lugar do sul-oeste. Fique-o, pegue-o. MORTAR FIRE. Bem, você pegou o caminhão. Está lá quem explodiu. South. South East. South East é para a nossa esquerda aqui. É, só na pedal aí que a gente acha. Será que é naquelas árvores ali na frente? Então, já olhei trocentas vezes ali que tem... No joy. Será que é morteiro ou será que é... Achei, achei. Achei. Estou olhando na direção deles, estão perto de uma caixa d'água no meio da cidade. Ah, ok, visual. Visual. Vai lá. Está um pouco longe, mas acho que dá para brincar. Smoke those motherfuckers. Deixa eu ver se o canhão vai. O canhão... Bom, deixa eu ver. Fica aí, fica aí, fica aí. Deixa eu ver se vai chegar lá. Quantos quilômetros está dando? Está aí. Está espalhando bem, mas está... Está indo. Quer que eu diminui a altitude para usar o míssel? Está bom, tenta manter a estabilidade só. Ah, vou diminuir para pegar o míssel. Marauder. Ae. 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 O Ae. Ae. Para o Ae. Os três. dois por direção enquanto a gente vai lá eu vou só pegar um pois que eu não posso fazer o outro lá postou o rio eu falo que é o português o português já que não é por perto de que a gente já estávamos em cima do objetivo isso foi uma batida de baixo deixa passar a montanha e eu chamo vou chamar pode chamar 2.61 é um pouquinho para a esquerda bem pouco eu vou passar em cima e fazer a curva então eles têm por suas amigas no lugar que a gente for você tem que tomar cuidado aí também 2.61 2.61 deixa eu montar aqui deixa eu aqui ó 3.41 2.41 2.41 3.61 3.41 3.41 Já entrou em Hover? Pode ser Aqui é um aliado Pode entrar em Hover Roder, Frogman, estamos pegando o fogo do... ... do... ... do... ... do... ... do... ... do... ... do... Ahh... ... do... Resulta Nossa, vai explodir Uma dúzia de caras de uma vez só Você está aqui, você está aqui Do target, construindo a cerca de 100 metros Dentro do fogo azul, marcada com fogo azul Eu vi, fogo azul azul Uhum O que? Eles estão atrás de uma casa, você vai ter que quebrar pra esquerda Saquei, peraí que eu vou começar a ir pra esquerda Vamos ver se o nosso treinamento de Butterfield Vem em mão aqui O que que é os alvos? Pessoas? É um edifício Meu Deus É, e apesar que a gente também está bem perto Você tem que baixar mais A gente está muito... Peraí que eu estou perdendo altitude É, controla a perda aí Só não vai perder tudo de uma vez Ah, a bandeira da Itália lá Hum Bora Lázinho Vai Boa Tem certinho Check Boa We're moving east Standby Mantem, mantem aqui, mantem aqui Aham, eles estão saindo de lá Uhum Pô Eu tô super... Isso é o Frogman Sniper-fire Atraim Sniper-fire Marking a posição na frime regra Sniper, cava-se A cerca de 50 metros Estão em cima de frime regra Ao lado Você tem que cair Aperta! Tá, visou, visou. Visou? É... Tenta com o canhão! Isso é o Troveman. Descubra em target. Estamos no final. Tenta com o canhão! Tem um... Tem um... Tem um... Novo o... Tem um... Tem um... Pegou um sniper no canhão. Ok. Marauder, uma patroa de Metinete está voando o Jumbo, o seu target é um HPV aberto dentro do Jumbo e eu preciso fazer um norte e um atalho para o norte. Deu uma cambalhota para invadir tiro. É, PF2 Fiddings. É verdade, aquele helicóptero chinês. Todos eles faziam isso quando começava aquela briga de Hellfire, usando Hellfire Air to Air. Preciso de altitude agora. Procura no fim da cidade do lado esquerdo. Não, eu já achei ele. Está aqui. É que eu soltou isso para não se estabilizar. Aí, e rifle? Vai. Técnico de Forte, bom trabalho. Estamos indo para a Objetivo de Campos. Muito bom. O secretário? O que você tem própria? Poco a casa? A corra está Про о bordes? Não faz metro, bem que no contradócio realmente uma vez. É mesmo. Pornado, Paulo, vamos para o atalho. Não pode poder. Ótimo. A corra está correta. É mesmo. Não, está ersch before. O Oscar Mike, obrigado pelo suporte Então nós estamos Aqui na nossa frente Está embaixo da gente É, estou vendo Vou fazer uma curva para a direita e pouso Aqui na nossa frente Acabou Acabou por hoje Ufa Ei, Hatch O que achou? Ótimo Bom demais Bem perto ali do caminho de combustível Depois a gente fica pronto para uma próxima Ufa O que você está fazendo? Desliguei ele Ó Chega por hoje Não, não, não É que eu assustei porque estava pitando tudo aqui agora Você não avisou aqui, ia desligar Não, está desligando Pode abrir a cabine aí Tomar um café Um banheiro Vai para a próxima depois Olha aqui Olha aqui atrás Falou O jeito que você olha para trás Falou O que você está fazendo? O que você está fazendo? Olha aqui